Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, o lugar certo para matar a saudade dos anos 70, 80 e 90. Infelizmente, no início de março faleceu o cantor Eric Carmen. Talvez muitos aqui não se lembrem mais dele, mas ele marcou a geração dos anos 70 e 80 com algumas músicas inesquecíveis, com sucessos regravados inclusive pela cantora Celine Dion. O cantor Eric Carmen iniciou a carreira como vocalista e líder do grupo Westbury, com a ideia de criar um som britânico através de um estudo detalhado feito sobre os Beatles e os de Rolling Stone. Don't wanna say goodbye Please go all the way Just don't be close Don't ever let me go Por volta de 1974, Eric partiu para a carreira solo e um dos seus maiores sucessos ficou eternizado após tocar no filme Dirty Dancing, recorde de bilheteria dos anos 80. Se você assistiu o filme Dirty Dancing, seja no cinema ou na televisão, deixe a sua opinião nos comentários, o que você achou no filme e quantas vezes você assistiu. Uma das canções de maior sucesso de todos os tempos é de Eric, gravada originalmente em 1975. Estou falando da música All By Myself. A música foi regravada tempos depois por Celine Dion e por outros cantores e muita gente não sabe que a gravação original foi feita pelo Eric. Ouça um trecho da música na voz do Eric e também na voz de Celine e deixe nos comentários a sua opinião em qual voz ficou melhor a canção. E também comente se a música marcou a sua vida com algum momento inesquecível. E aproveita também para deixar o seu joinha aqui no nosso vídeo, se inscrever em nosso canal se não for inscrito e compartilhar os nossos vídeos. Vivin' alone Vivin' alone Vivin' alone I think of all the friends eu know Vivin' alone But when I dial the telephone Vivin' alone Vivin' alone Oh, by myself Don't wanna be Oh, by myself Anymore A notícia do falecimento de Eric Carmen aos 74 anos foi noticiada no site oficial do músico, não dando muitos detalhes sobre a causa da sua morte. A nota dizia, nosso doce, amoroso e talentoso Eric faleceu durante o sono no fim dessa semana. Trouxe-lhe grande alegria saber que por décadas sua música tocou tantas pessoas e será seu legado duradouro. Por favor, respeitem a privacidade da família para lamentar essa enorme perda. O amor é tudo o que importa. Fiel é para sempre, completa Amy Carmen, esposa do cantor. É, infelizmente, mais um grande cantor da nossa geração se foi. Por favor, respeitem a privacidade da família. Obrigado. Obrigado.